Olha lá, filma ele, segue ele, pega ele, vai, vai De novo, de novo, essa não ficou boa não Vai pai, vai de novo Só tem três anos, tá bom, vai, vai de me mexer, não consigo pegar o menino direito Tem três anos, ei Que pena, vai, levanta, vai de novo O que foi? Ah, batida Vem para você, limpa, vem por Por que você fez esse, mamãe? Ele caiu, bateu na sequela, atravessou, não viu Atravessou, não Vamos perder ele aí, ó Viu? Segura aqui Aplausos